Procurando ali outro alguém que está aqui na parte Tá procurando você Que você não sei Vida de bacana Eu quero só não estragar minha planta Porque eu planto com a minha Fala galera, mano, aqui é o Ander Show Tô começando mais um vídeo do meu canal, família Então se você é novo, se inscreve aqui embaixo E deixa o like no vídeo E seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal Me siga no meu Instagram antes, hein Me siga no meu Instagram que é Quase um milhão lá, vamos fazer mais um milhão lá E mostrar pra todo mundo que a família Ander Show É a família mais brava do YouTube Tamo junto Olha o amor da minha vida Amanda, quando a gente vai casar? A gente vai morar juntos agora Eu tô procurando uma casa, eu encontrei uma doida Pra morar comigo Gente, não vai se matar Partiu, rapaziada Vamos lá no Samba e comer o lanche Se liga o tanto de lanche que minha mãe pegou Um, dois, três, quatro, cinco Tá preu lá, mãe Eita, lasqueira Até o Tóquio que tá gordinho te zoando Falou que não vai sobrar lanche pra nós Isso aí é só da minha mãe mesmo ou ela tava zoando? Ela já tá na coisa Ah tá, que susto, velho Vou querer um de cada também Porra? Um de cada? Não Toque o colo, hein? A fuma do Rombéque Junto com os moleque A fuma do Rombéque A fuma do Rombéque Matheus Parabia do Rombéque Parabia do Rombéque Parabia do Rombéque O Rombéque A Amanda já tava enchendo o saco o Brancolê Eu tava com fome Eu também A neve no Habibis Eu, o Matheus, o Matheus Eu sou fã Eu sou fã Eu sou fã Olha o tanto de fã ali, ó Ele se preparando pra tirar foto com ele Olha só Olha só Eu não soube nem gravar É o Ander Show Vai, né? Vai, né? Vai Vai Vai, né? Vai 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 Uma cavalgada, uma quicada, uma sentada, uma jogada, uma empinada, uma parada Ela vai dar sorrisos durante o beijo, você vai gostar Chama ela, que ela vem, chama, chama Para que você se enxergar e se iludir, o que você tá fazendo é que eu sou feliz Se ele não te quer, eu quero Se ele não te quer, eu quero Ele tá fazendo de também, se eu sou feliz De mulher a mulher, sua risa Outro rap, outro beck, outro beijo Outros lábios pra poder pro... Rapaziada, é o seguinte, você não after, não nada, sei lá onde eu tô Amanda, você sabia que eu fiquei apaixonado por você depois de hoje? Não sei, você tá descalça, toda maloqueira, do jeito que eu gosto Sei lá, fala aí Matheus Mano, hoje não tem que parar, tá muito longe de casa Não sei nem onde que eu tô Você vai casar comigo ainda um dia? Você vai falar pro povo parar de me xingar por causa que apoia você com outro? Gente, vocês não tem que me apegar com outro Outra pessoa só... Quando eu sou uma mãe de verdade Ah, que fofa Eu tô filhão dela aqui enquanto ela tá descalça Mano, a mãe deve ser pra mim casar pra minha vida Que ela tá descalça, meu irmão Tá descalço, meu irmão Tá cagando, rapaí Sim Eu vou também no vídeo nem mais Tinha que ver o que eu vou ter repetido O que você vai fazer daqui a pouco? Fala aí Trabalhar Mostra aí o uniforme Você não tá de uniforme não? Eu não tô de uniforme, eu trabalho assim que eu sou dono Pai é patão Caralho Pai é patão Aí foi de sumir, achei E isso, enquanto estamos aqui na desenha Narguinhas maior que o Matheus Oi Maior que o Matheus, sem diga Maior que sua cabeça Deixa eu ver se você acha sua orelha Olha aí Mostra aí, mostra aí Coloquei bolo na... Olha lá, tem bolo na testa Olha a orelha dele Tudo tinha chocolate É pra você ouvir música doce agora, meu É o seguinte, eu cheguei em casa Eu tô com muito sonho Eu tô com muita cara de morto Meu Deus do céu Vou até pôr ser óculos aqui pra mim falar com vocês Porque eu não tô... Eita lá... Aí eu não vou... Nossa, minha cabeça é muito grande Olha quem tá aqui, gente Mano, ela tomou conta da minha casa Eu acho que... Um dia... Pô, um dia ela nem dormiu ainda Ela fazia a época Ela tomou... Nossa, minha cabeça é enorme, né, velho? Anderson, sempre foi você que não... Gente, eu... E a cama virou sua agora É tudo seu... Virou Ele larga esses negócios tudo na lateral Dá, mano, o cobertor que... Eu vou ter que... Ai, foi um time feito, velho Eu vou ter que dormir na cadeira Pra Amanda dormir na minha cama É, não quer mais nada, não Sai, vida Mas é isso, rapaziada Eu vou dormir que eu tô com muito sono Tchau, vida Boa noite Dormir na minha cama Mentira que eu vou dormir aí Tá brincando Gente, eu tô vendo a Amanda editar vídeo Sim Ela tá editando vídeo do meu lado E eu que fico fazendo as piadas de bobo do vídeo dela O vídeo inteiro só tem você fazendo piada idiota, velho Muito tosse Eu tô aqui fazendo vários nodos Você viu que a sua mãe deu mãe direta hoje pra você, né? Qual? Que ela quer que você namora Tá, mas pode ser com qualquer um, né? Com você Tadinha Pode dormir lá na cadeirinha, tá, minha filha? Mano, eu já tô cedendo a minha cama Você vê que eu cedi só um espacinho A mãe dele me viu e falou assim Nossa, é meu sonho que o Anderson namora Eu acho que ela não aguenta mais o Anderson Porque a hora que ela vê uma pessoa Ela vai implorar pra pessoa levar ele embora Mas nem eu acho que ela não sei Dá muito trabalho Relaxa Hum Eu já dei minha cama pra você dormir Só deixei ela dormir aqui Gente, eu não sei como você dorme numa cama de solteiro Com a cabeça desse tamanho Viu como é a vida? Eu sou um autor com ela da minha cama Eu te amo Te amo, te amo Eu sou muito comediante Eu sou muito comediante Eu precisava achar um bagulho que todo mundo pula Eu sei um bagulho que todo mundo pula Cama elástica Ai, porque me avisaram de suas piadas É inútil, você é inútil Vida, vamos brincar de quem fazer piada mais sem graça Eu não sei nem fazer piada Não, então vamos brincar de tente não rir Tá, então vai Então pera, calma Calma Eu tenho que me concentrar Tá Pera, você tem que falar Não Mas você tem que tentar fazer o rir Mas não precisa fazer nada Ai, ó Você nem para de rir Eu acho que eu tenho cara de faziaço Já viu? Quem é? Deixa eu ficar quietinho Aí você tem que contar uma piada Mano, acho que a Amanda é a primeira pessoa que entra na minha casa Acho que nem quando eu namorava entrava o mundo E ela tá aqui comigo E já viu até minha mãe Já mesmo? Ela trouxe o salgado pra ela Vai, conta uma piada Eu não vou rir Eu te amo Ai, Anderson Isso é uma piadinha, né? Pra mim é uma piada Tchau 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 Boa noite Amanhã eu vou pegar várias no bloquinho Vai Eu vou ajeitar as várias pra ele Esse namoro tá muito bom Tchau Boa noite Bom, rapaziada Esse foi mais um vídeo do meu canal, mano Ó, seguinte, hein Se você quiser ver a continuação Tinta coisa que tem conteúdo com a Amanda Foi até pro bloquinho Deixa muito like aí Trinta mil likes E um dia eu continuo o vídeo, hein Vamos estralar o like aí Foda-se Tamo junto Até o próximo vídeo Me siga no Instagram Que eu vou deixar um se inscreve no canal Pro rumo a dois milhões Tamo junto, falou Beijo ao coração todo Vocês foram Olha o amor da minha vida Amanda, quando a gente vai casar A gente vai morar junto agora Outro rap, outro beck, outro beijo Outros lives pra poder provar E muitos disseram que eu não iria chegar Cheguei Uma grande onda na Outro rap, outro beck, outro beck, outro beck Outro rap, 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 outro beck Obrigado.